Gente, eu decidi limpar a minha estante de livros e eu vou filmar aqui pra mostrar pra vocês Porque eu quero dar uma reorganizada, redecorar um pouquinho ela Porque eu acho que ela tá bem poluída visualmente, eu acho que vai ficar bem lindo Então eu vou trazer vocês, então eu vou começar tirando aqui as decorações dela, né? Que tem muita coisa... Ops! Então, gente, vocês viram aí que eu arranquei tudo e passei uma flanelinha com álcool que tá aqui Então tem livro aqui, livro aqui, os decorações ali, mais livros E olha que eu não tenho muitos livros, tá? Esses aqui são todos novos Agora o que eu vou fazer é limpar os livros e dividir todos por categorias, ok? Música 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 Assim ficou a minha estante por enquanto, ainda tem bastante livro pra chegar Mas eu amei já, tipo, tá outra cara Eu gostei bastante, tá? A impressão, assim, de mais livros e menos enfeitinhos Lógico, eu usei bastante aí de decoração pra poder encher Mas eu espero aí, até o final do ano, ter lido muito mais livros e ter chegado livros novos aqui na minha estante Então, por enquanto, ficou assim Eu amei muito, 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 muito o jeitinho que tá tudo aqui E saiu tudo isso aqui de lixo Eu vou jogar esse Love fora porque foi uma das primeiras peças que eu comprei pra pintar E eu pintei igualzinho minha cara, ela tá amarelada Tá com marca de tinta e eu nunca gostei dessa letra Então eu vou comprar em breve uma nova, legal, colorida Mas a minha cara Aqui eu tenho dois livros do Harry Potter que não são meus, são da minha irmã Então eu vou entregar E porque eu também quero comprar, eu até quero comprar o box do Harry Potter Mas eu vou esperar Black Friday E eu quero ler os meus livros Daqui só tem dois Tem o Enigma do Príncipe e a Ordem da Fênix Tá? Então eu quero comprar os, é... Todos eles pra eu poder ler, né? Eu quero ler um por mês Oi, gente, quarta de manhã E eu já tô aqui, passei um batonzinho corretivo na cara Pra poder correr e gravar Um unboxing pra vocês Do Submarino Na segunda-feira chegou uma caixinha da Saraiva E eu gravei unboxing E aí eu vou juntar com a partezinha de hoje Que é a caixinha que chegou do Submarino, gente Ai, meus livrinhos Que eu tava tanto esperando chegar Eu mostrei lá no Ginep pra vocês Então quem não me acompanha Acompanha lá no Ginep que eu já mostrei Eu mostro sempre em primeira mão E em breve vai ter o vídeo de unboxing pra vocês Então quem não tem Ginep Acalma o coração Ou faz o Ginep Me segue lá Ou aguarda que vai ter o vídeo De unboxing aqui no canal Eu tenho tanta coisa pra resolver Pro mês que vem Mês que vem vai ser super corrido Outro mês é meu aniversário, gente Meu aniversário tá chegando Eu não sei o que que eu vou fazer Se eu vou comemorar na rua Se eu vou comprar um bolinho Pra cantar aqui na minha mãe Não sei de nada Não sei nem se eu vou estar viva, né Mas Mas Eu tô vendo ainda já O que eu vou fazer no meu aniversário Porque se eu fizer um bolinho Eu tenho que comprar as coisas Já vou comprar um dia antes Eu não vou fazer igual ano passado E comprar dois dias antes E... Mas eu acho que eu não vou fazer bolo, não Eu acho que eu vou na rua Almoçar Com o Thiago Passear Comprar um presente pra mim Os adivrinhos E aí À noite Eu vou voltar Vou vir pra casa Pra poder cantar um parabéns Uma tortinha mesmo Só com o meu pai Com a minha mãe Com a minha irmã Se estiver aqui E com o meu marido Mas ninguém Porque Vou comprar uma tortinha Meio pequenininha mesmo Só pra poder passar ali Com os meus pais Então Eu não sei o que eu vou fazer E o pessoal já tá me perguntando O que que eu quero De presente de aniversário Gente, livros Já tô falando pra todo mundo Pode me dar livro Pode me dar livro Porque é o que eu tô querendo E sei lá, gente Eu não sei Porque muita gente tem medo, né De me dar as coisas Que falam que eu tenho de tudo Mas é tão fácil me dar presente O que que a pessoa me dá Vai me agradar, gente Desde uma Havaiana Que eu amo Desde, sei lá Uma blusinha Baby doll Sei lá Tem tanta coisa, né E o povo acha que não Que eu sou difícil de dar presente Mas eu já falei Tá preocupado? Vai lá Vou postar Eu falei Que eu vou postar Na minha rede sociais A minha lista de desejos Da Saraiva Pra quem quiser comprar Os livros Não precisa ser nem a Saraiva, né Vou postar minhas listas De desejos Dos cubos Sei lá No Facebook Pra poder o povo Saber o que Com o livro me dá, né Porque tá tão difícil Assim Só Jesus E eu dei mão reorganizada Já falei, né Na gestante Eu tô amando Minha gestante assim Arrumadinha E eu quero encher ela De livro, né Não Mas eu não quero O muito importante É assim Você Eu quero encher De livros Lidos Novos e lidos Eu não quero ficar Comprando livro Só pra comprar, não Por exemplo Eu comprei uma boa leva De livro esse mês Eu tinha vários livros Que eu não li ainda Então eu li Bastante antes de começar A comprar Agora que tá chegando Eu vou começar a ler Esse mês de agosto Eu não vou comprar livro Porque tá chegando O que eu já comprei Então eu não vou comprar Vou ler aí A partir de setembro Outubro Eu começo a comprar de novo E nem sei Nem vou comprar setembro Porque eu vou juntar um dinheiro Pro meu aniversário Eu comprar alguns Aproveitar Black Friday E eu acho que eu vou ganhar Também no aniversário Então assim Nem vou comprar Até eu ler Esses que estão aqui Tem que ir devagar E ler Não adianta comprar livros Pra decorar a estante Tem que ser livros Lidos Que estão nessa estante Olha gente Então eu cheguei do mercado Vou mostrar pra vocês Rapidinho as minhas compras Porque nunca mais eu fiz isso E tem coisas bem legais aqui Então eu comprei um Esqueci o nome disso Papel toalha Papel higiênico Compramos esse A gente sempre compra isso aqui Que dura a beça Aí eu comprei um shampoo Que tava sem Uma pasta de dente Desodorante Pra o Thiago levar pro trabalho Esses sabonetes Que não tinham Que a gente usa Um detergente Esponjinha Sabão de coco E sabão Vênish Faltou o Lux Que eu esqueci E aqui eu comprei Um quilo desse surf aqui Gente Porque eu já comprei Eu compro o brilhante Só que eu gosto de comprar Os sete quilos E não tinha nesse mercado Eu tenho que ir no atacadão Então eu comprei só esse aqui Pra passar essas duas semaninhas Depois eu compro Do atacadão Aqui o Thiago comprou Esses biscoitos Que ele gosta de levar pro trabalho Comprei dois desse aqui Que é toque de limão É bem gostoso Eu comprei esses Bolinhos Que eu amo Comprei um goiabinha O Thiago adora também Compramos esse aqui Igual que é Só que o gosto é original Aqui tem um Um wafer Dois biscoitos Recheados Chocolite Citraquinas Batata Três de leite Leite tá super caro Aqui tem miojo Queijo ralado Tem dois Dois queijos ralados Um creme de leite Um leite condensado Três atum Leite em pó Flocão de milho O Thiago gosta disso aqui Esse tea Não, é mate Mate sabor limão Aí eu comprei Um creme cheese Que eu vou fazer Pão de queijo Aqui eu tenho Yakult É esse negócio A marca não é Yakult A marca aqui é Yakult Aí comprei Comprei uma peça De presunto Danoninho Pó royal É fermento Que o meu tava ruim Aqui eu tenho Molho de tomate Extrato Quer dizer Aqui tem Açúcar demerara Arroz Integral Aqui a gente Comprou molho Porque o Thiago Vai fazer Macarrão Aí ele comprou Extrato Quer dizer Molho não Císmica é molho Aí ele comprou Essas Císmica danoninho Comprei isso aqui Uma sobremesinha Flocos Aveia em flocos Não Farinha de aveia Gente Da Yakult É bem baratinha E é boa Comprei dois Requeijão Uma manteiga Sem sal Mais o que? Linguiça calabresa Pro Feijão Essa linguiça fina Pro macarrão Que ele falou Que vai fazer E Bacon Aqui tem Goma de tapioca Que ele comprou Na feirinha da Pavuna Quando ele vem do trabalho Aí tem Laranja Limão Banana Batata Maçã Manga Cebola E alho Tá? Comprei lá no mercado mesmo Só que a gente já tem que fazer feira Faltou queijo E peito de peru Pra gente comer Porque esse presunto Eu vou fazer pateia Eu já ensinei pra vocês Faltou a gaçanetária Ovos Que tava muito caro No mercado Então ainda faltou Bastante coisa Uh-huh It's time to tea Got one more problem With you Girl Yeah Hey baby Even though I hit ya I wanna love ya I want you And even though I can't forgive ya I really want to I want to Tell me Tell me Baby Why did you leave me Cause even though I should've wanted I couldn't have it I want you Head in the clouds Got no weight on my shoulder I should be wise To realize that I'm fine One last prop without ya I got one last prop without ya I got one last prop without ya I got one last one last prop Tchau, tchau Tchau Então gente, acho que vocês perceberam que eu estou no meio da minha faxina, né? Acho que sim Então eu já limpei, deixei o banheiro todo de molho e vim pra cozinha, eu sempre faço isso Geralmente tem louça na pia, então eu deixo o banheiro de molho E aí venho aqui e lavo a louça que tá na pia, então eu já lavei E geralmente já lavo, ali tá aqui no chão, peraí Aqui ó Já lavo a lixeirinha, já tá ali com a essência em cima Prontinha já, então já lavei a lixeirinha, já até sequei Geralmente já está secando, mas eu já até sequei E deixei ali e tá prontinho, agora eu vou enxaguar todo o banheiro E hoje, gente, eu tô fazendo A rotina certinha aqui da faxina Então hoje é a primeira semana de agosto E eu tenho que limpar os azulejos da cozinha e do banheiro Então vocês viram aí que eu esfreguei os azulejos do banheiro até em cima Aquele esfregão é maravilhoso Aí eu tenho que, depois eu vou limpar da cozinha E geralmente da cozinha Depois eu vou falar pra vocês da cozinha Aí eu tenho que dar faxina geral no closet Vou arrastar tudo do closet Tenho que lavar as cortinas E tenho que limpar os varais da cortina Hoje eu não vou lavar a cortina Eu só vou limpar os varais Porque eu não vou lavar a cortina Porque mês passado eu lavei E eu coloco aqui pra poder eu lembrar Eu coloco aqui pra eu lembrar Mas eu não faço todo mês que é lavar a cortina Porque eu acho que não tem necessidade Tá? E depende da sua casa e tudo mais Aqui em casa eu não lavo a cortina todo mês Eu lavo um mês sim, um mês não Um mês sim, um mês não Então mês passado eu lavei Esse mês eu não vou lavar Mês que vem eu lavo Beleza? Mas eu vou lavar os varais da cortina Então já tô terminando ali no banheiro E vocês vão ver Vou mostrar pra vocês que Na parte de fora do box Eu não jogo água Não esfrego Por quê? Porque tem ali o meu armáriozinho do banheiro Aquilo ali é de madeira E se ficar jogando água, gente Ele vai, como é que o nome dizia? Vai inchar toda a madeira E é de uma madeira muito boa, tá? Ele é bem forte, bem grossa Mas mesmo assim Se eu ficar jogando água Ele incha todo Madeira não se joga água, gente Então eu vou somente lavar O que eu faço? Eu lavo o banheiro normalmente E a parte de fora eu passo um pano Com desinfetantezinho Pra tirar a poeira Essas coisas Porque não fica engordurado O que tem que esfregar mesmo é o box Que eu já esfreguei Graças a Deus Então vamos lá terminar de lavar o banheiro Então eu vou começar a enxergar todo o box E vou colocar um barro de baixo, né? Do chuveiro Eu já falei isso pra vocês Pra aproveitar a água Pra não despertar a água Eu vou colocar um barro de baixo Aqui no balde, ó, eu já coloquei água e desinfetante, coloquei esse aqui, ó, que é bem cheirosinho, vai ajudar a dar um cheirinho maravilhoso no banheiro E vou passar com a vassoura, seria com rodo ou com mope, se fosse o mope seria melhor, porque não precisaria nem de pano, né? Mas, tem que passar no pano e na vassoura Música Gente, eu já faxinei quase a cozinha inteira e agora falta limpar os azulejos, né? Então, vamos lá O que eu limpo? Eu vou limpar toda essa parede aqui de azulejo, aquela ali em cima do fogão, essa parte aqui em cima da pia eu jogo água mesmo, eu esfrego a cabuxinha e jogo água, então já tá limpa Vou arrastar a geladeira do lugar e vou limpar toda essa parede aqui e esse cantinho aqui, essa lateral aqui da pia, essa parte toda da pia eu vou limpar e aquela partezinha ali onde aparecem os azulejos, eu não arrasto esse meu móvel porque ele tem um pezinho quebrado lá na frente, então não dá pra arrastar Então, o que dá pra eu limpar é enfiar o rodo, o mope, eu limpo ali no cantinho, eu enfio o pano e limpo Em volta aqui desse quadrado todo eu limpo, tá? O quadradinho mesmo eu já limpei, aqui eu organizei o balcão de uma outra forma, ó, ficou aqui as frutas, a chocolate do biscoito, o guardanapinho Ali ficou os elétrons, liquidificador, torradeira e o mixer, tá? Aqui tá esses paninhos que eu ainda vou usar Falta também limpar a geladeira, mas eu só vou fazer isso depois porque eu vou arrastar e ela vai ficar com marca de dedo, então eu vou deixar a geladeira pra limpar por último Só falta isso, né, e depois vai faltar o chão que eu vou limpar também Ó, o balcão tá limpinho, eu botei os bancos pra cima porque depois eu vou varrer o chão e os bancos atrapalham aí embaixo Então eu já coloquei eles pra cima já pra adiantar, então vambora Limpar, eu também vou tirar essa cortina do lugar pra limpar o varal, né, que eu falei pra vocês que tem que limpar E aqui já tem um baldinho com água e eu vou usar o veja multiuso, tá? Eu vou colocar bastante aqui nessa água porque ele vai me ajudar a desengordurar o piso Eu já mostrei pra vocês em uns vlogs aí antigos que eu pego a bucha com detergente neutro e vou esfregando a cozinha inteira Depois eu passo o pano, venho com paninho pra tirar Só que isso eu faço, gente, de vez em quando, quando eu vejo que a cozinha está engordurada Que não é o caso hoje, ela tá limpinha, os azulejos estão brilhando, gente Então não tem necessidade porque eu não tenho feito fritura aqui em casa Então não tem a mínima necessidade de eu esfregar, levar mais tempo sem necessidade, né? Então o paninho, um bom produto, vai dar super jeito E vou colocar também duas tampinhas do meu Ajax E aí 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 Tchau. 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 O que parece, eu finalizei essa cozinha, finalmente está toda limpinha. Vocês viram que eu limpei a geladeira, então toda vez que é dia de limpar os azulejos, eu tenho que arrastar a geladeira, então eu já aproveito para limpar as laterais dela e limpar a geladeira por fora. E aí, quando é dia de limpar a geladeira, eu limpo a geladeira toda por dentro e dou uma limpada por fora também, mas sem arrastar. Então a parte que fica, né, entre o armário ou entre aqui a pia geladeira, essa partezinha, eu limpo somente quando eu arrasto, então ela fica limpinha o mês inteiro, porque eu limpo. Quando arrasto, também quando eu vou limpar a geladeira, eu limpo aonde dá para limpar. E uma coisa que eu queria muito mostrar para vocês é que o técnico que veio aqui da vez daquela geladeira que eu ganhei, que não deu certo, que eu tentei consertar, me falou que quando você vai colocar a geladeira no lugar, você tem que observar, ó, que aqui, entre a parede, né, então onde fica aqui esse, isso aqui da geladeira, acho que não sei o nome, aqui entre a parte de trás da geladeira e a parede tem que ter 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros, se der para botar 15 é melhor, só que aqui não dá, ó, ela já está meio para frente, então não dá para eu chegar mais para frente ainda. E entre a geladeira, ó, e entre a geladeira, aqui se tivesse armário, aqui no caso, ó, aqui no caso tem o armário e a geladeira, é bom que tenha de 5 a 10 centímetros, tá? 5, ao mínimo 10 é bom, então aqui eu acho que tem uns 3 centímetros, não tem muito, porque é o que eu consegui, né, gente, infelizmente eu não consegui, infelizmente não deu para colocar 5 centímetros, mas é bom que pelo menos não fique grudado no armário, na pia, onde for, não é bom, tá? É bom que tenha um espaço para o ar circular, porque assim não danifica muito o motor, então fica aí a dica para vocês. E para limpar a geladeira, vocês viram que eu lavei, eu usei esse produto aqui, que é o Veja Multiuso, é ideal para inox, ó, e aí eu fiz aqui como manda no modo de uso, eu passei com um panozinho úmido, passei o produto, depois eu tirei o produto com pano úmido, então eu passei o produto com pano, depois lavava o pano e vinha tirar, tirei duas vezes e depois eu passei aquele paninho roxo que é de microfibra, para poder meio que lustrar, gente, amei, muito melhor que o álcool, ficou muito bom, muito, muito, muito bom. Gente, cara, minha casa está limpinha novamente, semana, tem duas semanas que eu não consigo fazer aquela minha faxina de arrastar tudo, porque estava tudo muito louco, então eu só dava uma tapeada na casa, cara, como é gratificante ver a minha casa assim, limpinha. Eu não terminei tudo ainda, ainda faltam os dois quartos, mas o pior passou, então a cozinha, ó, toda limpinha, o balcão brilhando, tudo limpinho, tirei pó ali da estante que estava super cheia de pó, estou vendo o vlog do aniversário da Ramine, gente, que já tem mó tempão, foi publicado 7 de maio, e agora que eu estou vendo, porque eu não estava conseguindo assistir vídeo. Ó, botei aqui, o chão está limpinho, nem peguei o tapete, botei no lugar, olha meu sofá que bonitinho, gente, eu comprei essa mantinha, e aí eu coloquei assim, meu sofá ficou tão gracinho, adorei, adorei mesmo, achei que ficou muito bonito, então eu coloquei aqui o meu sofazinho, ó, então aí coloquei já aqui, ficou muito bacana, adorei. Aqui já tirei pózinho também, olha esse meu quadro, gente, eu achei ele tão bonito, e eu quero muito tirar isso daqui, em breve, se Deus quiser, eu vou tirar, né, eu vou comprar um outro aparadorzinho bem bonito. Ó o banheiro, gente, o banheiro está muito limpo também, outro que, esse aqui tem uma semana que eu não lavo, semana passada eu não consegui lavar, no caso, ia fazer 15 dias, né, semana passada eu não consegui lavar, só fui higienizando durante a semana, mas hoje está brilhando, tudo limpo, inclusive o box, troquei já as toalhinhas, tudo limpinho. Agora, gente, olha isso aqui, o closet está bem bagunçado, a minha mesa ali de trabalho está mega suja, está bem bagunçadinho, o pior está meu quarto, olha isso aqui, gente, a minha cama cheia de roupa para guardar, que eu tirei da corda hoje, e tenho que, vou trocar essa roupa de cama, e hoje eu levantei e simplesmente nem forrei a cama, porque eu ia começar a faxina aqui pelo quarto, mas acabei decidindo começar pelo banheiro, como eu tenho feito, e está assim, mas eu vou arrumar, vou arrumar bonitinho agora, vou trocar roupa de cama, e quando eu terminar eu mostro para vocês, porque eu não vou ter bateria para poder mostrar ele, eu arrumando ele, tá bom? Então, gente, agora eu terminei a faxina, agora não, já tem um tempinho, porque eu já tomei banho, daqui a pouco falo isso com vocês, mas, ó, está tudo limpinho, arrumadinho, sem nenhum pó, aqui o close estava o ó, agora está limpo, e meu quarto está arrumadinho, limpinho, limpinho também, eu deixei essa coxa aqui mesmo, eu acho que semana que vem eu já troco ela, mas eu troquei o lençol, que estava sujinho, botei o lençolzinho novinho, limpinho, que eu amo. Aí, depois que eu terminei a faxina, eu fui para o banho para lavar o meu cabelo, e fazer uma hidratação, o meu cabelo está muito macio, quando eu faço hidratação, eu gosto de deixar ele secar naturalmente, e, gente, ele está tão macio, ainda molhado, quando eu secar, eu vou ficar passando a mão o tempo todo nele, de tão macio que ele está, aí eu já dei uma boa esfoliada no rosto, e passei a máscara de... a máscara... a argila? Não sei, vou mostrar para vocês, vou mostrar. Eu acho que não é de argila não, mas é para pele oleosa, eu uso essa máscara e eu amo, amo. Super indico ela para vocês, tá? Então, eu passei ela, deixei agir enquanto estava o creme, também agindo no cabelo. Uma boa limpada na minha unha, tirei o esmalte que estava o ó, descascando, limpei, tudo bonitinho, não passei base, porque eu gosto de passar base assim, que logo em seguida passar o esmalte. Então, eu vou deixar a base para amanhã mesmo, e... porque hoje eu não vou fazer unha, que já está muito tarde, aí vai borrar tudo. Mas, eu queria indicar um produto para vocês, esse aqui eu posso falar assim, comprem, que é muito bom. Vocês já vão se arrepender, vocês sabem que eu não saio indicando assim, e falo assim, pode comprar, que é muito bom. Só que isso aqui, gente, é sensacional, eu realmente indico. Eu mostrei no vídeo de favoritos aleatórios, eu vou... que eu postei no mês de agosto, ou de julho, final de julho, não lembro. Mas, eu indiquei ela, gente, é maravilhosa. É uma máscara instantânea, da Lids Care, varinha mágica, o nome dela. Magic Dan, eu não sei falar o nome disso aqui. Mas, aliás, em um líquido, você mistura com um pouquinho de água, e ela vira uma máscara. E ela é muito hidratante, tem um cheiro maravilhoso que fica no cabelo. Juro pra vocês que meu cabelo tá muito macio, gente. Tipo, quando secar, ele vai ficar fantástico, fantástico, brilhoso, soltinho. Já molhado, ele tá soltinho e super macio. Então, assim, tô amando essa máscara. Eu já usei bastante, como vocês estão vendo. E eu tô até querendo fazer um The Spa, e usar ela pra poder fazer resenha pra vocês, porque ela é muito boa, tá? E... Então, é isso que eu queria indicar. Agora, eu vou ver um pouquinho de série, depois eu vou ler e vou dormir, tá bom? Porque já tá tarde. Eu acho que já são quase 11 horas, não sei. E eu já separei também o que eu tenho que fazer amanhã, que é muita coisa. Se eu não anotar, gente, eu esqueço. E acabo fazendo outras coisas, e não faço o que eu preciso. Então, mas aí eu vou iniciar um vlog, e aí conto pra vocês amanhã, tá bom? Então, eu já vou finalizar isso por aqui, e vou mandar beijinhos pra vocês, tá bom? Vou mandar um beijo pra Diandra Rodrigues. Um beijo, querida. Pra Eugênia Barbosa. Um beijo, Eugênia. Pra Loli Atkinson. Acho que é isso. Atkinson. Não sei. Tô falando com certeza errado, bem ignorantemente. Mas eu não sei pronunciar esse nome chique, gente. Então, é pra Loli Atkinson. Pra Andréa Lemos. Um beijo, Andréa. E um beijo, Loli. Que eu não mandei o beijo, né? Só falei. Pra Caroline Cunha. Um beijo, Carol. Vou mandar um beijo pra minha amiga linda, que fica me pedindo um beijo aqui no YouTube. Que é Liliana Carvalho. Um beijo, amiga. Adoro assistir seus vídeos, e adoro você. Vou mandar um beijo pra minha querida, que me encontrou lá no shopping. Eu mostrei pra vocês no vlog. Ela me encontrou no shopping aqui, de Nova Iguaçu. Eu tava dentro da Lida, e ela falou comigo, você é a menina do vlog, e eu falei, só. E aí, até falei, mostrei pra vocês um pouquinho, um pedacinho. E ela me pediu um beijinho também, e é uma amiga super querida, tá sempre presente aqui nos vídeos, fez uma conta pra comentar, isso é muito bom. E, então, um beijo, Nádia. Muito obrigada por todo o carinho, tá bom? Beijo pra você. Mais um beijinho pra Bel Campos. Um beijo, Bel. Um beijão pra Cristiane Aprejo. Um beijo lindo. Eu já mandei beijo pra ela no vlog passado, se eu não me engano, mas mais um beijo pra você. Beijão, linda. Então, os beijos, então, os beijos dessa semana vão ser esses, porque o outro papel, eu nem sei onde tá, eu tenho que procurar o caderninho. Mas, semana que vem, tem muito mais beijinhos, vai ter bem mais do que esse. E eu vou finalizar o vlog por aqui, porque já tá bem longo, e eu vou editar pra poder colocar pra vocês. Provavelmente, essa semana, eu vou viajar de novo, gente. Então, então, eu já vou editar o vlog amanhã pra poder colocar pra vocês e não ter problema nenhum. Ok? Então, esse domingo, se Deus quiser, teremos vlog também. Semana passada teve, foi muito legal. Então, é isso, gente. Assistam todos os vlogs e os vídeos do canal, tá bom? Que eu faço com muito carinho pra vocês. Então, um beijo a todas e até o próximo vídeo. Tchau!